Esta palavra o Senhor me entregou no domingo passado, à tarde, sentado na minha mesa. Peguei um papel, uma caneta e comecei a falar aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrava ao meu coração em relação à nossa igreja. Hoje pela manhã nós falamos de fé, a fé vai na contramão da sabedoria humana, a fé, aquilo que Deus tem para fazer, muitas vezes não faz sentido na cabeça do homem, não muitas vezes, nunca faz. E nós precisamos ter fé para receber uma palavra de Deus e saber de que o Senhor vai fazer. Não vou falar nada novo, tenho certeza que você já escutou o que eu vou falar porque está na Bíblia. Mas é para agora, é para este momento, para a vida desta casa, desta igreja. Abra a tua Bíblia em Isaías 53, 5. Vou começar igual eu comecei domingo passado. 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, fale conosco agora através da tua palavra, nos dê graça para transmitir que possa ser o teu Santo Espírito falando, que possamos sair daqui direcionado pelo Senhor. Nós precisamos do Senhor, precisamos da tua palavra, precisamos da profecia que vem do Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sente-se adorando ao Senhor. No final deste versículo que nós acabamos de ler, o profeta Isaías... Aliás, este capítulo 53, o profeta Isaías estava profetizando a salvação para a nação de Israel. E no final deste versículo que nós lemos, o profeta Isaías fala de que pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós fomos sarados. Esta palavra é para aqueles que são curados, sarados por Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de nesta noite receber salvação em Cristo Jesus. Mas se você já é salvo, o templo do Espírito Santo está sentado aqui nesta noite, eu tenho que crer de que esta palavra é para você, que já foi sarado, curado por Ele. Capítulo 53, o profeta Isaías profetiza salvação. Capítulo 54, para aqueles que são salvos, neste caso, Israel, o profeta Isaías profetiza progresso, crescimento, profetiza restauração, restabelecimento da nação de Israel. Isso me leva a entender de que uma vez que Jesus Cristo salva, Ele também tem um projeto ou um propósito de progresso, de crescimento para quem Ele salvou. Canta alegremente, ó estéreo que não deste a luz, exulta-te de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Quando eu olho para este versículo, eu vejo aqui o Senhor falando com Israel sobre um projeto de crescimento em números. Eu vejo o Senhor falando com Israel, eu te salvei, vou ser ferido por você, eu vou tomar o castigo que merecia para você, eu vou te restaurar, eu vou colocar o meu espírito sobre você, e eu vou te transformar aonde você vai deixar de ser estéreo e vai passar a produzir. A produzir. Israel era estéreo por causa do pecado. Israel era estéreo por causa do pecado. E naquela época, fertilidade era um sinal da bênção de Deus sobre a vida daquela mulher ou daquela família. Tanto que Ana, quando não podia ou não tinha condições de ter filho, ela se sentia devastada. Mas depois que Deus deu a ela um filho, a Bíblia diz que ela cantava e cantava alegremente. Israel era como uma mulher sem filhos. Uma mulher sem capacidade de produzir, de gerar. Mas aí Deus começa a falar de que chegou a hora de Israel começar a cantar alegremente. Porque Israel ia começar a sentir dores de parto. Eu quero começar profetizando para esta casa, para esta igreja, de que nós vamos começar a sentir dores de parto. Crescimento. Crente gerando crente. Chegou um tempo de salvação para este lugar. Chegou um tempo de restauração, de milagre, de cura. Chegou um tempo do sobrenatural do Senhor. Chegou um tempo de libertação. Eu quero que você entenda de que Jesus Cristo morreu em uma cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, deixou o Espírito Santo para que nós também viéssemos a ser usados na face desta terra para gerar outros crentes. Crente gerando crente. Chegou a hora de você começar a cantar alegremente. Ele tirou os teus pecados. Ele te lavou, Ele te remiu. Colocou o Espírito para quê? Para você começar a profetizar. Vida neste lugar. Para você ser um canal de bênção neste lugar. Para você ser um canal de transformação neste lugar. Eu quero que você comece a entender de que quando a gente estava no pecado, nós éramos estéreo. A gente não produzia vida. A gente só reclamava, só falava de morte. Só via inferno, só via desgraça. É isso que o mundo vê lá fora. Uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, Ele não te salva simplesmente para você ir para o céu. Se fosse assim, nós já estaríamos lá. Eu sou salvo e continuo nesta terra. Para quê? Para você gerar outros crentes. Dor de parto. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Eu, pastor, sim. Quantos templos do Espírito Santo nós temos aqui nesta noite? Fica com a mão levantada. Você é templo do Espírito Santo? Fala, você é templo do Espírito Santo? Então fica com a sua mão levantada. Quem que você acha que o Senhor quer usar aqui no Cape para gerar outros crentes? Você. Você. Não é só o pastor. Não é só liderança. É você que Ele quer andar. Antes de Cristo, havia maldição. Agora existe promessa. E a promessa é você produzir. Só que você precisa abrir sua mente. Porque o profeta Isaías, Ele fala no versículo 1 sobre dores de parto. Aí você precisa entender de que quando a família aumenta, a casa também tem que aumentar. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Amplia, estenda, não impeça. E firma bem. Presta atenção. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Mas nós também precisamos entender de que chegou o momento de nós ampliarmos a nossa visão. Nós precisamos entender de que chegou a hora, chegou o momento de nós recebermos esta palavra do Senhor. Deus falou para Israel, você vai gerar pessoas, você vai gerar outros crentes, você vai gerar outras famílias que vão vir para Jesus Cristo e vão caminhar para o céu. Mas você também precisa ampliar a tua tenda. Quando eu olho para a história da nossa igreja, eu vejo que a gente sempre ampliou antes das pessoas chegarem. Nós não esperamos as pessoas chegarem para ampliar. Vou falar algo aqui para você. Que é para a sua vida. Deus vai levantar algumas pessoas no nosso meio. com um potencial financeiro que estão com o coração na obra. Com uma capacidade financeira de ter as condições de ampliar a tenda. Nós vivemos isso aqui ou não vivemos, Luizinho? Israel? Tem algumas pessoas que sabem o que eu estou falando. Eu saí daqui na quarta-feira lá fora com o Edgar e com o Henrique. Não sei se o Henrique estava quando eu falei, mas eu olhei para o Edgar e falei assim, Edgar, nós vamos construir uma outra igreja. Não foi? Você estava pertinho? Do nada, saindo, olhei para ele e falei assim, nós vamos construir uma outra igreja. Nós vamos construir uma outra igreja. Deus tem direcionado a nossa igreja. Começamos um segundo culto. O segundo culto está tendo uma boa frequência. Quase igual à noite. Pessoas novas vindo de manhã, pessoas novas vindo à noite. Começamos um segundo culto. Deus está movendo as águas para algumas coisinhas. Mas deixa eu falar algo para você que está aqui. Algumas pessoas Deus vai levantar financeiramente para você colocar o teu dinheiro aqui. Caiu a ficha, Everton? Você ficou analisando? Ficou pensando? Aí você topou. Vai abrir. Vai abrir. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. De que nós vamos fazer o que precisa ser feito. Neste lugar. Existe o sustento espiritual. Mas existe o sustento financeiro. E Deus vai dar para você. E você vai devolver para Deus. Eu quero que você... Por isso que eu falei para você escrever. Para você não se empolgar. Porque o dia que a coisa estiver girando para o seu lado financeiramente falando, assim, de uma maneira que você não entende. Que você não entende. Eu quero que você lembre que foi... Que é Deus que está te dando para a casa dele. Eu quero que você entenda e lembre disso. Antes de você sair batendo asa. Antes de você sair voando. Ampliar a tenda tem um custo. Tem ou não tem? Tem um custo. Pregar o evangelho tem um custo. Trazer gente aqui para dentro tem um custo. E Deus vai colocar na tua mão para o sustento desta igreja. E o mais lindo de tudo é que ninguém vai precisar pedir. Ele vai colocar na mão de pessoas cientes e conscientes sem precisar apelar para a tua emoção. Sem precisar fazer campanha. Você vai simplesmente lembrar. Surgiu um contrato milionário. Opa! Deus está colocando na minha mão. Vou colocar na casa dele. Você crê? Eu creio. Lembra disso. Lembra disso. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam não o em peças alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Israel você vai crescer. Vou crescer. Então cria lugar para esse povo chegar. Cria espaço para esse povo chegar. comece a evangelizar que o povo vai vir. Você crê? Então comece a fazer. Comece a fazer. Ok? Versículo 3. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Presta atenção. A visão do Senhor para Israel e para esta igreja era também uma visão missionária. Deus vai nos abençoar aqui no espiritual, físico, material e financeiro. Mas nós temos a capacidade de daqui alcançar o mundo. nós temos capacidade de fazer a obra na África, fazer a obra no Brasil, fazer a obra na Europa, fazer a obra em outros lugares, mas a base ela tem que estar forte primeiro. Primeiro Deus falou assim, amplia, amplia o lugar da tua tenda. Depois faça missões. Pastor, você pensa um dia abrir igreja, eu penso abrir igreja em outros lugares debaixo de três condições. Um, se Deus estiver direcionando dois, se for a um lugar aonde de repente existe uma necessidade do evangelho. Três, se a nossa tenda estiver bem estruturada. Não adianta nada eu enviar um obreiro para um lugar sem estrutura na nossa tenda. E também não adianta nada eu enviar um obreiro para um lugar onde já tem 55 mil igrejas. só que Deus está falando aqui, eu tenho um propósito com este lugar. A base vai ser aqui. Nós precisamos organizar a tenda, ampliar a tenda, entender de que nós estamos fincados neste lugar e este lugar vai ser um trampolim para o mundo. Um trampolim para o mundo. Então, quem sabe um dia está o pastor do Miguel, está o Ronaldo, está o Israel, está o Davi, está o Henrique, cada um num canto fazendo a obra do Senhor. Mas primeiro, Miguel, vamos ampliar a tenda, Ronaldo, vamos ampliar a tenda, Rael, vamos ampliar a tenda, dois Rael, não é? Rael, Sr., Rael, Júnior, vamos ampliar a tenda? Rael, Davi, vamos ampliar a tenda, igreja, vamos ampliar a tenda, por quê? Porque daqui nós temos a capacidade de alcançar, eu tenho falado com o Senhor, eu falo assim, Senhor, nós somos uma igreja séria, nós somos uma igreja que prega o genuíno evangelho de Jesus Cristo, nós somos uma igreja que tem a visão de Jesus Cristo como Salvador, nós somos uma igreja que cremos na trindade, que cremos na palavra, que não inventamos moda, que não inventamos oba-oba, que não criamos movimento, que não fazemos um monte de coisa que estão sendo aí fora, Senhor, Senhor, nós somos uma igreja séria, e o Senhor vem falando comigo, ei, chegou a hora de gerar, amplia a tua tenda, organiza, começa a profetizar a bênção do Senhor para esta casa, o Senhor vai abrir portas financeiras para a tua vida, para você abençoar esta casa de volta, para quê? Para que nós possamos alcançar o mundo aí fora, com uma voz de triunfo, como a voz de triunfo, porque traz, bordarás, a mão direita, e a esquerda, nós vamos alcançar para a direita, nós vamos alcançar para a esquerda, nós vamos alcançar para a frente, nós vamos pegar, de repente, lugares, que as outras pessoas não vão, porque não dá ibope, sabe aqueles lugares, que ninguém vai, que os artistas gospel não vão, ou os pregadores da última hora não vão, aqueles lugares, eu estou orando, para de repente Deus nos dar condição de chegar lá, com o poder e a graça, a autoridade, no nome de Jesus Cristo, e fazer a obra do Senhor lá, sendo sustentado daqui, por que não? Tem tanto lugar precisando, e muitas vezes existem, igrejas brigando, por grandes centros, por grandes cidades, e existem sertões na Bahia, precisando do Evangelho, existem lugares, no norte do Brasil, precisando, ou lugares na África, ou lugares na América Central, ou lugares na Ásia, precisando do Evangelho, ah, pastor, aí você me desanimou, achei que a gente abriu uma igreja, em Paris, não é lá, longe dos holofotes do mundo, mas com a aprovação, do Espírito Santo, do Espírito Santo, de Deus, eu recebi uma ligação, um tempinho atrás, pastor, o senhor não quer abrir, uma igreja aqui em São Paulo? São Paulo? Está precisando de igreja, em São Paulo? Aonde em São Paulo? Você quer que eu abra igreja? Me fala. Está precisando de igreja aí? Eu achei que em São Paulo estava, tem uma rua lá em São Paulo, que é a rua das igrejas, nós vimos, não é, é a rua das igrejas, não sei se o McKinney estava lá com a gente, ainda quando a gente viu, é uma igreja do lado da outra, literalmente falando, quem conhece essa rua? Uma igreja do lado da outra? Uma igreja do lado da outra? Literalmente falando, aquelas igrejas que parecem bar, que você abre com aquela porta, então imagina um monte de placa, Deus é amor, universal, sembré de Deus, batista, maranata, não sei o que, blá blá blá, congregação, pipipi, papapá, e o... Hã? Eram bares. O cara me liga e fala assim, você não quer abrir igreja em São Paulo? Eu falo assim, para quê? Não passou antes de você me dar uma resposta? A hora, não preciso orar, irmão. O que mais tem em São Paulo é igreja. Eu não acho que eu preciso abrir igreja em São Paulo. Deus não quer nada comigo em São Paulo, agora. Você acha que se o dia que Deus quiser alguma coisa comigo em São Paulo, Ele vai me levar para São Paulo? Eu não quero abrir uma igreja. dentro daquilo que Deus tem para fazer através desta igreja. versículo 4, não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhas, porque não serás confundida. Então, às vezes, quando Deus começa a falar, dando um direcionamento, a gente tem o costume de perguntar, como será? E a única coisa que Ele está falando para você é, não temas. Eu garanto para você, duas coisas, você não vai ser envergonhado e nem confundido. vou levantar esta igreja para ser a minha boca aqui neste lugar. Vou elevar o nível. Vai ser o meu espírito falando. Paralítico vai andar, cego vai ver, pessoas vão ser curadas de câncer, vai ter libertação, vai ter salvação, vai ter cego vendo, tudo isso vai acontecer. Como vai acontecer? Não se preocupa com o como. Não temas. Mas eu garanto para você, porque quando você começa a temer, você começa a imaginar o pior, a vergonha, será que vai dar, será que não vai, se o pastor é doido, será que pode, será que não pode. Porque é assim, meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus me direcionou para a gente começar um segundo culto no domingo, logo em seguida eu temi. Ai, será que vai dar? Será que vai vir? Será que vai acontecer? Será que vai virar? Será que vai dar certo? Será que é isso aí mesmo? O que o Senhor quer para a gente? Não temas. Você é crente? Sou. Você não vai ser envergonhado nem confundido. Você não vai ser envergonhado nem confundido. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não te lembrará mais do opróbrio da tua viúvez. Você não vai ser envergonhado, não vai ser confundido e você vai esquecer o que aconteceu no passado. a tua experiência do passado não vai determinar o teu futuro. Você vai esquecer da tua viúvez. Aí ele fala assim, porque o teu criador, aí Deus se posiciona, porque o teu criador é o teu marido. Nós temos dono. Quem está falando é Deus. Não é Isaías, não é o A, não é o B, não é o C, não é o pastor Deus. Denis, é Deus que está falando. Eu tenho um propósito. Chegou na hora de dar um passo a mais. Chegou na hora de você entender o porquê você está aqui. Chegou na hora de você começar a gerar crente. Chegou na hora de ampliar a tenda. Chegou na hora de se preparar. Chegou na hora de fazer missões no mundo aí fora. como vai ser? Não temas. Eu garanto que você não vai ser envergonhado, você não vai ser confundido, porque eu sou o teu criador. Assim diz o Senhor. Sou eu que faço, sou eu que falo. O poder é meu, a glória é minha, a autoridade é minha, a graça é minha, a misericórdia é minha. eu só quero te usar. Você acha que você está no teu trabalho para você ganhar dinheiro? Você está no teu trabalho para você pregar o evangelho? Você acha que você está aqui nesse lugar para você ganhar dinheiro, mudar de vida? Você está aqui nesse lugar para pregar o evangelho? Deus não te trouxe aqui para você ganhar dinheiro, Ele poderia ter te dado dinheiro no Brasil. Ele ia te mudar lá do Brasil para cá para te dar dinheiro, para te dar uma vida melhor. Ele tem condição de fazer isso lá no Brasil mesmo. Deus te trouxe aqui para um propósito, então não temas, esqueça da vergonha da tua mocidade e não te lembrará mais do opróbrio da tua viúvez, porque o teu criador é o teu marido. Aí Ele fala assim, Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Ele se apresenta. Estou preocupado. Ele tira o cartão dele. O business card dele. Deixa eu te lembrar quem te chamou. eu sou o teu criador, o teu marido, o Senhor dos Exércitos, Santo de Israel, teu Redentor, Deus de toda a terra. Esse é o cartão de Deus. De apresentação. Quem te trouxe aqui? Criador, Senhor dos Exércitos, Santo de Israel, Redentor, Deus de toda a terra. Quem me colocou neste lugar? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Israel era triste? Você sentia desamparada? Desprezada? Abandonada? Aí o Senhor fala assim, mas eu me compadeci. Eu me compadeci. Porque as montanhas se desviarão e os volteiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Você está aqui? Estou aqui. Saiba de uma coisa, a benignidade do Senhor e o conserto da paz do Senhor é com esta igreja até a volta de Jesus Cristo. Por que que é importante você saber isso daí? Porque o profeta falou assim, porque as montanhas se desviarão e os volteiros tremerão. Mesmo que a terra se mude, a benignidade e a paz ficam do mesmo jeitinho. Mesmo que as leis se mudem, a benignidade e a paz fica do mesmo jeitinho. Mesmo que o horário mude, que as estações mudem, mesmo que as coisas se agitem aí fora, o conserto que nós temos é com Deus através de Jesus Cristo. Essa é a nossa aliança, a nossa garantia. Então tem paz e tem benignidade. Por quê? Porque conforme as coisas mudam nós temos a tendência do quê? De retroceder, de desanimar, de parar. Hoje de manhã nós falamos de fé, que nós temos uma fé inabalável, uma fé que não retrocede, uma fé que não cede, uma fé que não anda para trás. Esse é o tipo de fé que o Senhor colocou nas nossas vidas através da salvação em Cristo Jesus. Então nós não podemos muitas vezes focar nas circunstâncias que estão aí fora. Nós precisamos saber que foi Deus que nos chamou. enquanto nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, Ele nos dá paz e a sua benignidade. A lei muda? Muda. Assusta, assusta. Eu falei no culto de sexta-feira, nós somos a geração que legalizou o homossexualismo, nós somos a geração que legalizou a maconha, nós somos a geração que legalizou o aborto, nós somos a geração que apoia divórcio, nós somos a geração que encobre adultério, nós somos a geração que cobre pecado, nós somos essa geração e a lei tem apoiado as pessoas a se expressarem, a fazer as coisas erradas e o padrão moral do mundo aí fora, ele está esquisito, ele está arrebentado, cada um tem um nível moralmente falando, por isso que você tem que estar na palavra de Deus, porque ainda que as leis mudam, Deus continua sendo Deus. Ainda que o homossexualismo é legal, Deus continua sendo Deus. Ainda que a maconha está aí para qualquer um, Deus continua sendo Deus. A minha lei está aqui, a minha garantia está aqui, a minha paz está aqui, a minha benignidade está aqui, a bondade está aqui, a misericórdia está aqui. Tem gente que se alimenta muito mais da CNN, da Fox, do ABC, CNBC, ou seja lá o que for, e não vai para a palavra na hora que a coisa estiver agitada lá fora, vai para a palavra. Aqui você encontra paz, alegria, abrigo, escudo, proteção. Átila, daqui a pouco você dá o teu testemunho. Oh glória. Ixi, teve um ixi aqui. Deus está curando neste lugar, meus irmãos. Deus já começou a dar alguns sinaizinhos assim de que Ele vai fazer algo sobrenatural neste lugar. Eu, se eu fosse você, eu não perderia o trem. Não perde o bonde. Está andando. Eu estou assim, eu estou andando, de repente meu irmão fala assim, pastor Deus me curou, pastor Deus me curou, pastor Deus me curou, pastor Deus me curou, pastor Deus fez, pastor Deus fez, pastor Deus fez, pastor Deus fez. Você sabe por quê? Por causa da paz e da benignidade. Deus está curando. Deus está fazendo. Daqui a pouquinho a Átila, se ela tiver coragem, ela compartilha o testemunho dela com a igreja, que ela me contou na quarta-feira aqui durante a oração. Porque as montanhas se desviarão e os volteiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti e o conceito da minha paz não mudará. Diz o Senhor que se compadece de ti, não mudará. Quem que consegue garantir que algo não vai mudar? Tudo com o tempo muda, né? Deus não muda. Como é que Deus fala algo assim? Anos e anos e anos, não sei quantos mil anos atrás de que não vai mudar e até hoje não mudou. Você precisa de prova maior. Confia em Deus. Não muda. Eu mudo. Natália fala assim, por que você não gosta de ver foto? Sou muito fã de foto, né? Porque olha a foto, fala, nossa, como eu mudei. Estou ficando velho. Era tão novinho, não tinha ruga na cara, hoje tem. A barba era preta, hoje é branca. E a coisa vai acontecendo. Aí você vê a barriga crescendo, aí você entra em uma academia para diminuir a barriga. E estamos nessa luta, tentando mudar de volta. E Deus fala assim, eu não mudo. Deus não envelhece, Deus não fica doente, Deus não se cansa, Deus não muda, Deus não desiste, Deus não para, Deus não depende, Deus não depende da minha boa vontade para ser Deus. Deus não muda de acordo com o meu sentimento, se eu estou afim ou se eu não estou afim. Deus não muda se tem muita gente na igreja ou não, se é a esquerda ou se é a direita que está no poder, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele não muda. Então isso me dá uma segurança tremenda. Quando eu tenho Deus, o meu Redentor, Senhor dos Exércitos, falando para mim assim, eu não mudo. O mundo muda, mas eu não. Não mudo. Ó oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada. Essa era a situação de Israel. Eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras e as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubins e todos os teus termos de pedras aprazíveis. Então ele olha para Israel e fala assim, Israel, eu te salvei, te salvei, agora eu vou te ornamentar, eu vou te dar uma roupagem nova. Todo mundo que Jesus salva, ele dá uma roupagem nova. Porque não tem como colocar vinho novo em odre velho. Não tem como. Esses dias eu estava conversando com Gustavo, Gustavo está perdendo bastante peso e a gente estava conversando, e todo mundo que perde peso, uma das maiores alegrias deles é falar de que eles não têm roupa, não têm mais roupa para vestir, então o Gleison todo culto, ele fala assim, eu estou sem terno, meus ternos estão grandes, eu não tenho terno para vestir, ele fala com um sorriso, ele não fala com uma tristeza, ele fala com um sorriso na cara, porque já perdeu metade dele, já foi embora, eu não sei onde está o outro Gleison. E eu estava conversando com o Gustavo e a gente estava conversando, eu falei assim, Gustavo, eu também perdi um pouquinho de peso, já tem um tempinho, já tem uns dois anos e pouco, que eu perdi um pouquinho de peso, eu falei para ele assim, e você sabe qual que era a chateação de comprar roupa na hora que eu estava um pouquinho mais avantajado? Eu falei assim, eu sempre comprava a roupa que não era para mim, eu entro em uma loja, o meu tamanho normal é medium, mas por causa do peso, eu acabo comprando uma large, aí quando eu coloco a blusa, se eu estou acima do peso, a large, ela funciona aqui, mas o ombro cai para cá, já reparou? A manga, se é comprida, cai para cá, por quê? Porque eu estou vestindo uma roupa que não é minha, aí a minha aparência fica esquisita, por quê? Porque eu estou com uma blusa que está apertada na barriga, mas que eu estou com as mangas lá embaixo, pode ser roupa cara, roupa de marca, roupa que você quiser, você está vestindo uma roupa que não te pertence, assim é o pecado, quando nós estamos no pecado, nós estamos vestidos com algo que não nos pertence, por isso que a coisa é esquisita, por isso que muitas vezes você olha para um camarada que está no pecado, ele está fedido, malumbeiro, ele está olhando com aparência mal, ele está caída, ele não toma banho, ele fede, ele não escova os dentes, ele é cheio de podridão, por quê? Porque ele não está vestido da forma que Deus criou ele para se vestir, então ele parece um malumbeiro, aí o Espírito Santo de Deus fala assim, ei, você vai gerar, você vai ampliar a tua tenda, não temas, eu estou contigo, eu que te chamei, eu sou o teu Redentor, eu sou o teu Rei, a minha benignidade está com você, a minha palavra não muda, o meu conserto não muda, a paz não muda, mas presta atenção, quem vai te vestir para a chamada sou eu, eu preciso que você tire essa roupa, que eu vou colocar uma outra roupa em você, que roupa é essa pastor? Presta atenção, presta atenção, é uma roupa, é uma roupagem espiritual que faz você parecer que você não é deste lugar, ainda que você está neste lugar, Deus quer te vestir para onde você vai, não para onde você está, uma vez eu estava indo, estava vindo para a igreja e nós precisamos parar no stop and shop, eu estava de terno, gravata, todo pronto para a igreja, e eu desci, fui e parei no stop and shop, o stop and shop por volta de seis horas da tarde, aqui no domingo, infelizmente ele é cheio, infelizmente, o povo deveria estar na igreja, mas infelizmente ele é cheio, e eu entrei no stop shop, e você entra no stop shop, o pessoal está de bermuda, camiseta, chinelo, pijama, seja lá o que for, eu entrei de terno e gravata, e quando eu entrei, eu vi que as pessoas estavam me olhando, você sabe por que elas estavam me olhando? Porque elas falavam assim, como é que este homem está vestido assim no stop shop? Eu não estou vestido para agora, eu estou vestido para onde eu vou. essa é a diferença, o povo tem que começar a olhar para nós e falar assim, tem uma roupa diferente nesse camarada, tem um anel diferente nesse camarada, tem uma sandália diferente nesta pessoa, tem algo diferente nesta igreja, tem algo diferente nesta empresa de pintura, tem algo diferente nesta empresa de landscape, tem algo diferente neste funcionário, tem algo diferente no meu vizinho, existe uma presença de Deus quando eu chego perto, Ele não vai te soltar sem você primeiro se preparar, sem primeiro Ele te dar um banho, lavar os teus pés, lavar você com o sangue dEle, sem Ele te encher com o Espírito, colocar uma sandália, um anel, um vestido de crente, nós não somos embaixadores, você já viu algum embaixador chegar no dia de trabalho de bermuda e camiseta? Ele chega representando o país a qual Ele está servindo, você é embaixador de Cristo, Ele jamais vai te enviar sem primeiro te levar no salão dEle e te dar um trato, foi assim que Ele fez com o endemoniado de Gadareno? Antes do endemoniado ir de volta para a sua casa, a Bíblia diz que Ele estava vestido, foi assim com o filho pródigo, antes do filho pródigo, aliás, quando o filho pródigo chegou, a primeira coisa que o pai fez foi o quê? Vestiu Ele, colocou uma sandália, colocou um anel, quer ver mais uma coisinha? 1 Coríntios, uh, aleluia, 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 1 Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53 Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade E que isto que é mortal se revista da imortabilidade Se revista Eu tenho uma chamada na tua vida, tenho O que é corruptível O que é mortal Sai da sua vida Você se veste com o que é incorruptível Com o que é imortal Você é revestido pelo Senhor Para a ocasião Então ele chega para você Vem aqui O Hélito Você está com castigo sobre a sua vida Isso aqui é corruptível Isso aqui é mortal Eu vou te revestir Vou colocar sandálias Nos teus pés Vou colocar um anel Na sua mão Eu vou te vestir Porque aí nesta terra Você me representa Você me representa Você não pode andar de qualquer jeito me representando Você precisa ter um linguajar meu Você precisa ter a minha visão Você precisa entender o meu propósito Fazer a minha vontade Você precisa entender que os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor Você que anda comigo E não eu que ando com você Você que está comigo Não sou eu que estou com você E se você não estiver revestido Ah pastor, o que você vai fazer? Esse castigo aqui Está comigo Está no mar do esquecimento Nós nunca mais precisamos conversar Sobre o teu passado Está consumado lá na cruz Quem vestiu o teu passado? Paletó, chique, cara é outra coisa Pode sentar Revestido Fiquei bonito Vou suar ele, cara Revestido Ele te dá a roupagem dele Que lindo Jesus Cristo Cuidar de você nos mínimos detalhes Ele fala assim Eu vou te vestir Eu vou fazer uma decoração em você Ornamentação Por isso que crente Não pode fazer a coisa de qualquer jeito Não pode fazer a coisa de barriga Chega atrasado no culto de propósito Não ensaia Não aparece Faz a coisa pela metade Isso não funciona com Deus Por quê? Porque quando ele te salva Ele não te larga Ele te veste Ele cuida de você Porque ele sabe que Você não pode representá-lo de qualquer jeito Aí ele fala assim Versículo 13 E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor E a paz de teus filhos será abundante Olha que lindo Olha que lindo Preste atenção Ele faz todas essas promessas Depois que ele te veste Para você começar a fazer a obra O primeiro lugar Que a obra do Senhor vai começar Através da sua vida É na sua casa Com os teus filhos Se você não tiver condição de pastorear a tua casa De cuidar da tua casa Você não tem autoridade para fazer nada lá fora E aí o profeta Isaías vira e fala assim Fecha a brecha da tua casa Esse negócio de homem falar assim Eu vou, se você quiser, você vai Está errado Ou o homem vem e deixa a mulher em casa Ou a mulher vem e deixa o homem em casa Ou os filhos ficam Isso está errado Porque o que Deus falou para mim e para você E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor É o teu trabalho Discipular os teus filhos É o teu trabalho Se você não discipular os teus filhos O governo, os políticos, o mundo aí fora vão Se um dia o teu filho chegar em casa e bater de frente com você De que ele aceita o homossexualismo É porque o mundo já está discipulando lá fora E você precisa ligar essa anteninha Você precisa mexer no material escolhado dos seus filhos No telefone dos teus filhos Esse negócio de filho tranca a porta Quebra a porta, abre a porta, tira a porta Faz o que você quiser Mas filho não pode ter essa privacidade toda Que nós damos para eles Eu tenho um amigo que me ligou Esses dias um rapaz me ligou e falou assim Pastor, me ajuda em oração Por quê? Ah, porque a minha filha de 15 anos Estava sendo enrolada Isso aqui nos Estados Unidos Por um cara num outro estado aí Ela já estava de mala pronta para ir embora Acontecendo debaixo do nariz do cara E Deus Quando ele libera uma palavra profética É porque ele lhe dá toda a condição E toda a estrutura De você fazê-la acontecer Então eu profetizo sobre a minha casa A bênção do Senhor Minhas filhas serão discípulos do Senhor Mulheres de Deus Terão maridos crentes Serão servas do Senhor E os meus netos também Bisnetos também Até a volta de Jesus Cristo Eu se eu fosse você Eu fazia a mesma coisa agora Em relação a sua família Você precisa profetizar a bênção do Senhor Sobre a sua casa Todo santo dia Vocês sabem por quê? Porque o diabo ronda com um leão Procurando aquele que possa tragar Todo santo dia Esse paletó não é meu Está apertado Todo dia Agora É lindo porque Começa em casa Começa em casa Pastor Eu quero fazer a obra Começa na tua casa Pastor eu tenho chamada Para ser pastor Pregador Evangelista O que for Diácono Eu quero pregar Começa em casa Começa em casa Começa Em casa E todos os teus filhos Serão discípulos Do Senhor Todos os teus filhos Não pode sobrados Não pode sobrar um Você não pode se acomodar Com um filho só Ah o outro não tem jeito Tem pai que fala assim O outro não tem jeito O outro é assim mesmo O outro nasceu torto Todos os teus filhos Serão discípulos Do Senhor Aí tem pai que se acomoda assim Ah de repente o Senhor leva ele no último suspiro Não Discípulo do Senhor Discípulo 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 Qual que é a idade dele Um ano e quatro meses Começa ali Não Eu lembro Eu lembro Crescendo Crescendo Criança Eu lembro que minha mãe Colocava na vitrola A história de Noé Eu lembro da de Noé Porque eu tinha medo Do dilúvio E disse Deus Eu falava Meu Deus do céu O que está acontecendo E eu escutava o áudio Da história de Noé Com efeito sonoro E aquela voz E disse Deus Construa uma arca E eu falava Jesus O que está acontecendo Nesse negócio E as pessoas E quando a chuva caía Eu ouvia Deixa eu entrar Deixa eu entrar Ah Com cinco anos de idade Eu escutava Eu tinha medo Aí vem a história de Davi E Davi pegou a espada E cortou a cabeça De golias E eu ouvia Aqueles efeitos Sonoros E Jesus Cristo Apanhando E eu ouvia E a chicotada Mas o que mais marcou Era Noé Do povo Do lado de fora Da arca Gritando Eu falava Acho que eles estão morrendo Mas pequenininho Pequenininho Eu vi essas coisas Vou falar mais não de família Porque senão eu vou falar Tudo que eu ia falar Na conferência Eu não vou ter nada para falar Eu tenho quatro dias para falar Se eu começar a falar agora Eu não vou falar nada Mas você precisa fazer isso daí Com os teus filhos Eu tenho Memórias De igreja Após igreja Após igreja Após igreja Culto Após culto Após culto Após culto Quantos aqui tem memória Na sua infância De ir dormindo Embaixo de um banco Poucos Está vendo? Poucos Poucos Claro Babei tanto Em banco De igreja E todos os teus filhos Serão discípulos Do Senhor E a paz Dos teus filhos Serão abundantes Com justiça Serás confirmadas E estarás Longe Da opressão Porque já não temerás E também do espanto Porque não chegará a ti Olha só que lindo Isso é confirmado Com justiça Justiça E estarás longe Da opressão Porque já não temerás E também do espanto Porque não chegarás A ti Versículo 15 16 e 17 Eis que poderão vir A juntar-se Mas não será por mim Quem se ajuntar Contra ti Cairá por amor de ti Eis que eu Criei o ferreiro Que assopra as brasas No fogo Que produz a ferramenta Para a sua obra Também criei o assolador Para destruir Presta atenção Toda Ferramenta Preparada Contra ti Não Prosperará E toda língua Que se levantar Contra ti Em juízo Tu a Condenarás Esta É A herança Dos servos Do Senhor E a sua Justiça Que vem De mim Diz O Senhor O que Deus Está falando Aqui O diabo Vai preparar Ferramenta Contra você Vai Isso É Deus Que fala Mas Deus Também fala Que o máximo Que ele pode Fazer É preparar Não tem Como dar Certo Porque ele Não te Plantou Aqui Para você Ser Um derrotado Ele te Colocou Aqui Para você Espiritualmente Falando Prosperar Toda Ferramenta Preparada Contra ti Não Prosperará Toda língua Que se levantar Contra ti Em juízo Tu a Condenarás Estão falando De mim Deixa eu falar Se levantaram Contra mim Deixa eu levantar Quem me garante É Deus Quem me defende É Deus Quem me chamou Foi Deus Quem está com a gente É Deus Amém Por isso que ele fala Não temas